Essa vai pra você, minha mãe O santo forte pra me proteger Me batizaste Nas lindas águas, nas ondas do mar Corpo fechado, eu tenho pra lutar Com a proteção da santa e evangelha Obrigado mãe Teu sacrifício nunca foi em vão Esse seu filho do seu coração Sempre amou e sempre há de te amar Eu descobri Que sem você eu sou você sozinho Sou como um pássaro Que perdeu seu ninho Não tem o teto pra me amparar Obrigado mãe Por tudo aquilo que você me deu Lindo sorriso desses lábios meus Teu santo forte pra me proteger Me batizaste Nas lindas águas, nas ondas do mar Corpo fechado, eu tenho pra lutar Na proteção da santa e evangelha Obrigado mãe Teu sacrifício nunca foi em vão Esse seu filho do seu coração Sempre amou e sempre há de te amar Eu descobri Eu descobri Que sem você eu sou você sozinho Sou como um pássaro Que perdeu seu ninho Não tem o teto pra me amparar Eu sou como um pássaro Que perdeu seu ninho Não tem o teto pra me amparar Aenciação da santa e Wisuda E dentre do meu Gwen D volta ao Hudson Hoje tem o teto pra me amparar E no teto pra me amparar Obrigado.